Motoristas e pedestres encontram dificuldades no centro de Muriaé. As áreas de carga e descarga estão congestionando o trânsito da cidade. Basta dar uma volta no centro de Muriaé para perceber dezenas de caminhões carregando e descarregando mercadorias em locais proibidos. A situação se tornou tão comum no município que alguns veículos deixam um pisca-alerta ligado em locais onde o trânsito é intenso. Você sabia que aqui é proibido parar e estacionar? Estou só esperando sair o carro lá na frente. Na avenida Constantino Pinto o problema é o mesmo, principalmente próximo a esse supermercado. Esse motorista disse que parou em local proibido por não ter lugar suficiente para os caminhões. Você sabia que era proibido parar e estacionar aqui? Carga e descarga? Não pode aqui não? Eu não sabia, não moro aqui não sei não. Não é de Muriaé? Não, sou daqui não, sou de carrega. Também é difícil aqui em Muriaé parar e estacionar, né? Está difícil, está difícil. Não tem carga e descarga nenhuma. Quando tem os automóveis estão no lugar de carga e descarga. Essa imagem feita por um cinegrafista amador mostra um caminhão provocando um congestionamento numa das ruas mais movimentadas do centro. De acordo com o diretor de trânsito e transporte de Muriaé, os caminhões só podem estacionar onde tem a placa de carga e descarga. O horário das cargas e descarga em Muriaé é feito em um horário integral, que seria, no caso, de 8 da manhã às 18 horas, ao sábado às 13 horas. De acordo com o Demutran, existia uma lei em Muriaé que regulamentava a carga e descarga ser feita somente nos horários de 7 da noite às 7 da manhã. Mas, depois de alguns empresários reivindicarem na prefeitura, essa lei não foi sancionada. Esses veículos, no caso, fazendo esse horário, seriam os caminhões topo, carretas, durante a noite. Durante o dia, são veículos de 3 quartos. Segundo o Demutran, a polícia militar é o órgão responsável por multar os veículos. E por falar em desrespeito, muitos motoristas também estacionam em locais proibidos. Esse aí parou o carro em cima da calçada. Você sabia que era proibido parar e estacionar? Eu não sei. Não, porque eu estou com um deficiente aí na loja. Ah, tá. Entendeu? Esse é 5 minutos só. Ainda segundo o diretor do Demutran, existe um projeto para a construção de um porto seco no município. Um local onde os motoristas farão a carga e a descarga sem entrar na cidade. O que aconteceria ali, em frente ao Sesc, no antigo posto fiscal, mas para nós fazermos isso, é necessário fazermos a municipalização do trânsito, que provavelmente deve acontecer no mês de abril. O local cogitado para a construção é esse posto fiscal que está abandonado desde 2013, que fica às margens da BR-356, a 4 quilômetros do centro. O espaço hoje é de responsabilidade da Prefeitura. Na próxima semana, o Demutran vai reunir com a Polícia Militar para resolver essas questões. Mas, por enquanto, quem sofre é a população. Então, vamos lá.